Fala torcedor colorado e torcedora colorada aqui no ATA Futebol Resenha, tudo bem, tudo certo com você? A gente sabe que mais uma partida e o Inter parece decepcionar cada vez mais o seu torcedor Eu estou decepcionado mais uma vez porque tivemos um jogo de sonolência, um jogo de sonhar A gente pode sonhar, torcedor colorado Não sei com o que a gente pode sonhar porque mais uma vez o Inter jogou pouco Pouca pegada, pouca dividida Quando o time argentino quis pressionar um pouco o Inter, o Inter aceitou a sua pressão O Inter saiu de um domínio do primeiro tempo de 72% de posse de bola Para um segundo tempo, daqui a pouco se foi em 40 segundos O time do Belgrano conseguiu realizar duas finalizações quase dentro do gol do Rocher E o Inter correu riscos mais uma vez, pessoal Os jogadores hoje não deram a resposta que esperávamos mais uma vez Parece que sumiram, parece que desde a partida do Nova Iguaçu Depois do Nova Iguaçu, eliminamos o Nova Iguaçu na Copa do Brasil Viemos jogar contra o Juventude aqui em Caxias e em Porto Alegre Parece que alguns jogadores sumiram O esquema parece ter sumido O futebol esquecido Tivemos, claro, tivemos algumas partes boas Que foi para o segundo tempo quando o Kudê fez as trocas Maurício e Wanderson, mais uma vez, decepcionante Maurício parece não estar com a cabeça no Inter Wanderson, mais uma vez, filo lento para cá e para lá E nada de concreto, nada de finalizar A única coisa que eu sempre falo, que a única coisa que o Wanderson não é É atacante Não por ele jogar de atacante Que ele não joga de atacante e não está jogando de atacante Mas é um jogador que não acrescenta em nada A não ser quebrar linhas em drible E depois se desfazer da bola E mais uma vez hoje aconteceu isso Mais uma vez, Bustos foi o nosso atacante mais contundente pelo lado direito E até no segundo tempo recebeu uma bola de Gustavo Prado Que entrou muito bem no lugar do Maurício E neste momento que ele entrou com essa jogada Ele fez mais que o Maurício o jogo inteiro E a mesma coisa acontece com o Wesley pelo lado esquerdo O Wesley conseguiu fazer três jogadas e deu um gol quase que feito para Borré Já vou falar de Borré Que cabeceou em cima do goleiro Teve um azar um pouquinho do Borré naquele lance E não podemos cobrar Borré porque está iniciando sua trajetória no Inter Mas enfim O empate é bom Em questão de resultado foi bom para o Inter Empatou com o Belgrano Que é o segundo mais forte da chave atrás do Inter O Inter é para ser o primeiro Com certeza não vai ser pior que os outros dois adversários Outros times desconhecidos do futebol Mas o Inter fez uma partida mais uma vez Não conseguiu envolver o adversário No primeiro tempo conseguiu ter esse 72% de posse de bola Mas não conseguiu fazer com que isso virasse chances de gols Ou pelo menos agredia a defesa adversária A defesa do time argentino do Belgrano O Inter não conseguiu fazer isso Nem com o Maurício Nem com o Wanderson E também nem com o Alan Patrick E nem com o Borré O Inter não conseguiu trocar passes nessa parte do campo O Inter conseguiu em certo momento ter um domínio sobre o Belgrano Na sua parte intermediária Empurrou seus zagueiros e seus volantes para frente Conseguiu fazer umas trocas de passas Entre os laterais René René Tiago Maia Bruno Gomes E conseguiu chegar pelos lados Mas nada contundente que conseguisse agredir a equipe do Belgrano E isso é bem preocupante Por isso que eu botei a nossa chamada Um jogo de sono De dar sono Um jogo dos sonhos De dar sono mesmo No primeiro tempo Logo no começo O Borré teve uma chance Falando de o Borré agora Que a bola picou e enganou ele Talvez se ele tentasse cabecear Ele podia ter errado do gol Porque quando ela pica Era a Rodel ao contrário E realmente isso é bem difícil Um lance desse Mas enfim Não dá para condenar o Rafael Borré No segundo tempo Ele teve uma chance De quase que A queimar roupa Numa jogada do Wesley Pela esquerda E corta por dentro E cruza por dentro Quando ela picou O Borré cabeceou E fez tudo certo Só que no reflexo O goleiro defendeu Em cima dele E só Gustavo Prada Entrou muito bem Muito bem no jogo Mesmo um guri Muito insinuante Com drible Força Entrando para dentro Da área Em direção ao gol Ele entrou bem Fez a sua parte Claro A vitória não veio Mas foram os jogadores Que me agradou Ele O Wesley Bruno Henrique Mais uma vez Entrou Na mesma Tiago Maia Fez um bom jogo Vamos dizer que Para quem está Três meses Sem jogar futebol Ou talvez Até mais quatro meses Sem jogar Por tudo que passou Pela sua contração No Flamengo Sem jogar Então assim Até foi bem Claro que a gente Espera um pouquinho Mais dele ainda Também Bruno Gomes Também foi bem Eu acho que daqui a pouco Até lesionado Numa O jogador argentino Deu por cima No pé dele Fernando muito bem Na defesa Muito seguro Muito tranquilo Muita cautela Muita serenidade Dentro da defesa Deixando a defesa Bem tranquila O problema foi Que o Inter realmente Não conseguiu fazer Uma boa partida Mais uma vez Já são três partidas seguidas Tanto contra o Juventude Aqui As duas partidas Do Galchão Contra o Juventude E mais uma vez Contra o Belgrano Fica a decepção Mas o resultado Não é ruim O resultado é bom Vamos ver se daqui Para frente A gente consiga evoluir E com certeza Uma coisa que eu sempre falo O Inter com Enervalência É um E sem Enervalência É outro E hoje se provou Mais uma vez Uma coisa que o Inter fez hoje Isolou o Borré na frente Isolou e deixou o Borré Sozinho Com muita dificuldade Ainda mais quando Nem Maurício E nem Wanderson Funcionam Nem os dois Funcionaram No esquema Do Internacional Hoje no esquema De Cudê A outra coisa Eu achei que o Cudê Mais uma vez Ficou sem Sem aquela mudança Tática Não teve uma mudança Tática Ele mudou O Wanderson pelo Wesley Mudou o Maurício Pelo Gustavo Prado Depois A única mudança Tática que ele fez Foi tirar Alan Patrick Que já por cansado No final Quase no final do jogo E botou o Lucas De centroavante Do lado do Borré A única mudança Tática Nenhuma outra mudança O Inter teve Em seu sistema Na forma de jogar Com dois atacantes Adiantar alguém Botar mais um meia Ou tipo isso Não Ele simplesmente Manteve o mesmo modelo De sempre A não ser no final Essa troca de Lucas Por Alan Patrick Tá ok pessoal Se você chegou até aqui Se inscreve no canal Ative as notificações Nos dê um comentário Um atalike E vamos ver se no próximo jogo O Inter vence Falou E vamos ver se no próximo jogo E vamos ver se no próximo jogo